Os torcedores do River viajaram com destino a São Luís do Maranhão para ver, de perto, o Clube do Coração entrar em campo e jogar contra a equipe do MAC. Estamos aqui nessa torcida imensa para que o River se saia bem lá com a vitória e se credenciem para passar de fase e de outras fases aí na frente para galgarmos em 2015 o posto entre os quatro primeiros da série dele. Mas dentro de campo a equipe não correspondeu às expectativas até mesmo porque tinha dentro de casa uma equipe que contava com a força de sua torcida. Naon faz o primeiro e Jonas Pipiu faz o segundo e também faz o terceiro dando o placar final de 3 a 0. 3 a 0 foi o placar aqui em São Luís no estádio Castelão. O River agora fica numa situação complicada dentro do brasileiro da série D. Mas o torcedor que encarou 334 quilômetros para ver sua equipe jogar e não conquistar um resultado positivo, fica de forma frustrada. Mas agora é partir para frente e encarar mais a estrada pela frente. Será que vai encarar? Porque agora o próximo jogo é em Açú, no Rio Grande do Norte, contra a equipe do Fortiguar. E aí